Sinto o perfume das flores Pelo caminho de voo Vejo extensões multigores Da criação do Senhor Deus nos dá Bençãos tais Todas de um variado matiz Deus nos dá Sua paz Pois quer ver o Seu filho feliz Vindo a promessa envolver-me Como suave canção Sinto o hino vibrando Dentro do meu coração Deus nos dá Bençãos tais Todas de um variado matiz Deus nos dá Sua paz Pois quer ver o Seu filho feliz Graças a Deus eu existo Se posso ouvir meu cantar Também dou graças Por Cristo Que veio pra me salvar Deus nos dá Bençãos tais Todas de um variado matiz Deus nos dá Sua paz Pois quer ver o Seu filho feliz Feliz